Fala galera, tudo bem pra vocês? Fala aqui é o Márcio Márcio do YouTube do meu canal E dessa vez eu reagei o Florinda House Café do Bomber Pooper E se vocês gostarem, dá aquela likezão pra eu poder aparecer, comenta alguma coisa aí Se você não for inscrito, e bora pro vídeo Sabe o que que é isso? Não sei Não YouTube Brasil Garçom História de hoje, tem uma mosca no meu... O rabo Quando eu for grande você... Cavaleiro, gay Eu sou um cavaleiro, mulher, 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 você sabe mais que eu disse por aí? Que seria? É o Chaves que tá aí, que isso falou? Menino, cuidado! Para o que isso está com perto de... O Chaves que está louco... Quem sai, eu sai, eu sai, eu sai... Eu quero fazer... Sua barriga... A primeira vez que eu peço na minha frente eu pego... Não, não, não... Só podia ser o Chaves de novo! Tem dinheiro? O que é isso? Não, por que? Pode sair fora já! Não, não, não! Eu pretendia sentar nessa mesa, foda-se! Sentando com uma comparação errada, bota-se! Isso é muito feio, porque a cerveja é só para aqueles que são héteros. Eu sou alcoólatra, consciente, sabendo o que estou fazendo. Foda-se, sua bicha! Ok, né? Isso é meio Joãozinho, que está fazendo tudo que você está fazendo! Joãozinho? Não, não! E o senhor? Eu o que? Quer um de limão? Era só o que me faltava! O que é? Tem uma mosca no meu cume! Bom, olha, em primeiro lugar, o senhor quer brincar? Eu quero! O senhor quer entrar para tomar uma xícara de café? Uma xícara de café? Uma xícara de café? Só uma xícara de café? Apenas uma xícara de café? né? Fica triste E te joga Minha cabeça Minha cabeça Eu também comeria seu rabo O que? É isso aí professor Minguiça Nossa Você sabe que está assim exatamente por comer Chocolate Chocolate Ah merda porra Chaves está louco No meu rabo Só podia ser o Chaves de novo Ai te soz Garçom 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 Ele puxa seu cu Mas Chaves solta com força Chaves? Chaves? Chaves Chaves Merece um prêmio Eu vou comer tudo Lá ele Na verdade eu prefiro comer Cavalo Que tesão mano Car 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 Olha esse final Caraca mano Muito bom Mas se vocês gostaram Galera Dá aquele like Para o ponto de fortalecer Comenta alguma coisa E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau